Senhor nosso Deus, pedimos que a Tua Graça seja derramada sobre nós, para que possamos assimilar a beleza da Tua Santa Palavra ao analisarmos o Salmo 113. Que as verdades contidas neste Salmo iluminem nossas mentes e transformem nossos corações. Pois, povo de Deus, você que crê que Deus vai falar contigo, nessa hora eu peço que você faça uma coisa muito importante. É lógico, como eu já falei, você que crê que Deus vai falar contigo, você crê assim? Veja só, Deus tem falado conosco continuamente aqui, não vai agir de forma diferente nessa hora. Tenho certeza absoluta que Deus vai tocar o seu coração. Nós vamos analisar o Salmo 113, depois iremos orar pelos pedidos deixados nos comentários. Mas, eu gostaria de dizer a você que esse Deus, Ele conhece a Tua dor, Ele conhece o Seu problema, Ele sabe exatamente daquilo que você necessita. Então, antes de começar a nossa análise, eu peço para você já fazer o seu pedido, aí de oração nos comentários, ou o seu agradecimento, como você desejar, tá bom? E que você escreva o seguinte, Deus, Tu és fiel. Escreva isso nos comentários. Você vai ver que esse Salmo demonstra como Deus exalta os humildes. Deus faz isso porque Ele é fiel à Sua palavra. Isso vai ficar nítido, meus irmãos. O Salmo 113, nos convida a louvar e adorar a Deus por Sua grandeza e compaixão. Ele nos lembra que Deus é exaltado, mas também se preocupa profundamente conosco. Então, faça esse comentário. Deus, Tu és fiel. Esse Salmo começa assim. Aleluia! Louvem, servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Esse versículo inicia com uma exortação a todos os servos de Deus para louvarem o Seu nome. Como cristãos, somos chamados a louvar a Deus em todas as circunstâncias. A gratidão e o louvor devem ser parte constante de nossas vidas. Isso parece óbvio, mas é isso o que faz toda a diferença em nossas vidas. Você é grato a Deus por aquilo que você tem? Muitos se esquecem de agradecer a Deus por aquilo que já conquistaram, manifestando sempre um desejo inadequado por aquilo que não tem. Esse é um grande erro, meus irmãos. Outro erro bastante comum é louvar a Deus apenas quando estamos juntos na igreja. O louvor deve ser algo sempre presente em nosso dia a dia. O louvor pode ser através de cânticos ou da pura exaltação através de nossas palavras. Que possamos encher nossas vidas do perfeito louvor que só um coração grato é capaz de entoar. Amém? Isso é dito de maneira belíssima nos versículos 2 e 3. Vejam só. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. A bênção e o louvor ao nome do Senhor são temas centrais na fé cristã. Louvar a Deus é reconhecer sua grandeza, bondade e misericórdia em todas as circunstâncias da vida. A Bíblia nos instrui a louvar o nome do Senhor desde o nascer do sol até o seu ocaso. Destacando a importância de adorar a Deus continuamente. A bênção do Senhor se manifesta de muitas maneiras, meus irmãos. Na provisão, na proteção e na paz que Ele concede aos seus filhos. Quando louvamos a Deus, não apenas reconhecemos Suas bênçãos, mas também abrimos nossos corações para receber mais da Sua graça e favor. O louvor a Deus é um exemplo de gratidão e adoração que nos conecta com o nosso Criador, fortalecendo nossa fé e nos trazendo alegria e renovação espiritual. Em suma, a prática de louvar o nome do Senhor é fundamental para uma vida cristã vibrante e plena. É um ato que glorifica a Deus e transforma nossas vidas, nos lembrando diariamente de Sua presença e amor incondicional. Você tem praticado isso? O cristão que não vive dessa forma está, na verdade, plantando problemas que certamente não teria no futuro. Não ignore a presença do Espírito Santo em sua vida. Deus está em todo lugar e o Espírito Santo está presente dentro de cada cristão. Você pode escolher viver para agradá-lo, como ele deseja, ou você pode viver entristecendo o Espírito Santo como se ele não estivesse presente em você. A santificação exige esforço, mas a recompensa é infinitamente maior do que você pode comensurar. Os versículos de 4 a 6 nos falam da grandeza e da humildade de Deus. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Deus é exaltado em sua glória e está acima de tudo o que conhecemos. Devemos sempre lembrar da superioridade de Deus sobre todas as coisas terrenas e celestiais. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva correta sobre sua grandeza e poder. Estes versículos questionam quem pode se comparar ao Senhor, destacando sua singularidade e majestade. Sim, Deus é único. Nada pode ser comparado ao Criador de todas as coisas. Nada nem ninguém. Devemos reconhecer que não há ninguém como Deus. Ele é incomparável em poder, amor e justiça. E isso deve reforçar nossa fé e adoração. Apesar de sua grandeza, Deus se preocupa com as coisas da terra, meus irmãos. Isso nos lembra da proximidade de Deus. Mesmo sendo soberano, Ele se importa conosco e com nossas vidas diárias, o que nos traz conforto e segurança. Amados irmãos, nós vivemos em um mundo onde a desigualdade e a injustiça social, continuam a ser grandes desafios. Esta é uma questão política séria que precisamos nos ater. Eu tenho falado sobre isso em nosso curso de formação política, trazendo os fatos que você não vê por aí, senão nos grandes estudiosos das ciências políticas que não se venderam ao sistema. É necessário que você conheça os fatores que têm levado esse mundo a um distanciamento diabólico dos preceitos estabelecidos por Deus. Apesar de toda essa injustiça e do sentimento que muitos acabam tendo acerca de Deus, como se Deus fosse a causa disso tudo, ou como se Ele não se importasse com os inocentes que sofrem, este Salmo nos lembra que Deus se importa profundamente com os humildes e os necessitados. Ele não é apenas um Deus de poder e glória, mas um Deus de compaixão e ação redentora. O cuidado de Deus pelos humildes é evidenciado neste Salmo de várias maneiras. Ele levanta do pão o necessitado e ergue do lixo o pobre, ou seja, Deus não apenas vê o sofrimento dos pobres, mas Ele age para redimi-los. Ele levanta o necessitado do pó e tira o pobre do monte de cinzas, símbolos de desespero e humilhação. Este ato de levantar é um ato de restauração e dignidade. Como seguidores de Cristo, devemos refletir esse cuidado em nossas ações, ajudando os necessitados e sendo instrumentos da graça de Deus. O texto deixa claro que Deus não apenas levanta os humildes, mas também os exalta, colocando-os em lugares de honra, fazendo-os sentar com os príncipes do seu povo. Isso reflete o inverso dos papéis sociais que frequentemente separam os ricos e poderosos dos pobres e humildes. Isso deve nos fazer lembrar que nossa verdadeira dignidade e valor vêm de Deus. Ele pode transformar nossas circunstâncias e nos usar para a sua glória. Ele é capaz de dar um lar a estéreo. A esterilidade, na antiguidade, era vista como uma grande desgraça. Deus, porém, transforma a situação, dando alegria em uma família aquela que era estéreo. Isso mostra a capacidade de Deus de transformar a dor em alegria e a desolação em frutificação. Devemos confiar no poder de Deus para realizar milagres em nossas vidas, meus irmãos. Nada é impossível para Ele e devemos viver com esperança e fé em Suas promessas. Povo de Deus, para os cristãos, este salmo é um chamado para imitar o caráter de Deus em nossas vidas. Somos chamados a reconhecer a grandeza de Deus e a sua santidade, mas também a sermos agentes de sua compaixão e justiça, ajudando os pobres, levantando os oprimidos e trazendo esperança aos desesperados. Que salmo maravilhoso é esse salmo 113, que celebra a majestade de Deus e sua compaixão pelos humildes e que nos chama a louvar a Deus continuamente e a confiar em seu cuidado e justiça. Que possamos aprender com este salmo a ser pessoas de louvor e ação, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas diárias. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Agora nós vamos orar. Coloque o seu pedido de oração ou o seu agradecimento a Deus nos comentários, tá bom? Isso é muito importante. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos teu nome, exaltando tua majestade e grandeza. Agradecemos porque, apesar de tua imensa glória, tu te inclinas para contemplar e cuidar dos humildes e necessitados. Assim como o salmo 113 nos lembra, tu levantas do pão necessitado e fazes com que ele se assente com os príncipes do teu povo. Pedimos que estas verdades se apliquem em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a viver com a confiança de que tu estás atento às nossas necessidades e que teu cuidado é constante. Que possamos refletir tua compaixão e justiça em nossas ações diárias, ajudando os pobres, levantando os oprimidos e trazendo esperança aos desesperados. Deus abençoa a nossa família, nossa nação e toda a tua igreja ao redor do mundo. Fortalece aqueles que sofrem perseguição, que enfrentam calamidades e guerras. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos capacite a viver de maneira digna do teu chamado, sempre louvando teu nome, de sol a sol. É em nome de Jesus, nosso eterno Salvador, que oramos. Amém. Amados do Senhor, comecem a agradecer a Deus por tudo, pelas coisas mínimas, que muitas vezes nós não damos muito valor. Além disso, procurem viver uma vida de louvor contínua, ajudando os necessitados e confiando no poder milagroso de Deus em todas as áreas de suas vidas. Deus vai mudar suas vidas. Ele fará isso porque Ele tem todo o poder para isso e Ele deseja tornar vocês cada dia mais parecidos com Jesus. Antes de sair do vídeo, eu peço que você deixe o like, por favor, o seu pedido de oração ou agradecimento também a Deus, porque isso é muito importante, tá bom? Mas principalmente que você compartilhe esse vídeo com alguém importante para você. Faça isso, porque o YouTube não está entregando o meu conteúdo como deveria. Isso tem impedido que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo produzido aqui no canal. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, tá bom? Ao se inscrever, o YouTube vai registrar o seu nome e toda vez que eu orar pelos inscritos, você vai estar incluído. E além disso, você terá a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Então, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.